Eu sei que tu me despresta Me fazendo eu penar Desprezando meus carinhos Para outros dedicar Eu quero que tu compreenda Que nasci pra te amar Que dei todo o meu amor Não soubesse aproveitar Agora de hoje em destes Não vou mais te procurar Esquecerei para sempre Para sempre vou deixar Levarei só por leitar Um retrato que me ofertou É o que serve de repensar Dos tempos que já passou Dos tempos que eu te amava Dos tempos que me enganou Dos tempos que foi e não volta Assim como o nosso amor Não penses que vou chorar Oh, quanto por te chorei Nosso amor foi como um sonho Porque no qual eu acordei Eu estou em novo dia O que eu te esquecer Pra mim não invistei mais Com outra me casarei Vão embora Vão embora Vão embora Visio Vão embora Vão embora